Diga, obrigada pela reportagem, Bélon, Estefane Salsinha, no Amaro Ornai. Malucidade, continuou a informação, sei lá. Btlp, a série, o ralo de identificação da instalação Bemos, da comunidade Sira e Irasuco Meteau, Dili. Comunidade Irasuco Meteau, posto Cristo Rei, município Dili, Tinangatona, a acesso da Bemos, Rússi B, Timor-Leste, empresa pública, Btlp. Presidente Angelica Alves, no Norberta Espiritu Santo, afirma, comunidade obrigada, só sabemos que a companhia, não é a fã Bemos, que responde precisa, lor lorong. Se não é habitante na rua, não é a suba, Btlp, Timor-Leste, empresa pública, ato serviço, sério, que for assistência Bemos, da comunidade Sira e Irasuco Meteau, Dili. A comunidade Sira e Irasuco Meteau, dizem que Rússi B, Timor-Leste, empresa pública, a comunidade Sira-Leste, Castle e Irasuco Meteau, que é um problema Sira e Irasuco Meteau, e, antes de ver, os problemas com a comunidade Sira e Irasuco Meteau, que é, nós, nós despertando com a comunidade Sira e Irasuco Meteau. Sorincello, que se fizu comete a Valeau, Matheus Inácio da Costa, reconhece problema Bemos, na comunidade vai enfrentar a TINAMBARAC, A autoridade local afirma que a parte tem uma proposta para ver Timor-Leste A autoridade local afirma que a parte tem uma solução para o problema, mas eu vou agora a sua resposta. Bete Rebelo, Amaru Ornai, RTTL